Ontem eu agradeci a Deus Hoje eu agradeci bem mais Porque você voltou, você voltou Pra casa dos seus pais Cansei de cuidar sozinho do bebê De cuidar da casa pra você E você livre pra se divertir Chega, você já pisou demais Em mim Mas quando eu te vi partir Fiquei aqui olhando você Chorei, chorei, chorei Chorei de tanto rir Agora eu vou comemorar Agora eu vou comemorar Vou chorar só de alegria Fazer festa todo dia Namorar, namorar Agora eu vou comemorar Agora eu vou comemorar Vou chorar só de alegria Fazer festa todo dia Hoje eu vou comemorar Cansei de cuidar sozinho do bebê De cuidar da casa pra você E eu ser livre pra se divertir Chega, você já pisou Chega, você já pisou demais Opa, opa Vou chorar só de alegria Fazer festa todo dia Namorar, namorar Agora eu vou comemorar Opa, opa Agora eu vou comemorar Opa, opa Vou chorar só de alegria Fazer festa todo dia Hoje eu vou comemorar Só você Agora eu vou comemorar Agora eu vou comemorar Cadê a galera de casa aí? Vou chorar só de alegria Fazer festa todo dia Namorar, namorar Agora eu vou comemorar Opa, opa Agora eu vou comemorar Opa, opa Vou chorar só de alegria Fazer festa todo dia Hoje eu vou comemorar Opa Anda bem Para vocês Eu vou comemorar Eu vou comemorar Eu vou comemorar